Carnes Real, alô Eduardo! Grande abraço a turma aí na Casa de Carnes Real. O seu açougue mais completo em tiros e região, viu? Ah, hoje é dia de fazer aquele churrascão bacana, né? Dá uma passadinha na Casa de Carnes Real. Duduzinho, boa abertura de bola pro Richard. Tá passando, Duduzinho pra fazer o primeiro! O goleirão pegou, mas... O bandeirinha lá deu o impedimento. O nosso... O que é isso?